Música Que é o nosso povo, sim, mas vai pensar em sim, isso é mesmo, quando eu sigo no seu mar, isso pode ser sim, quando eu me quero estar lá, isso é mesmo, quando eu não consigo mais, isso pode ser sim, quando eu me quero estar aqui, isso pode ser sim, quando eu me quero estar aqui, isso pode ser sim. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL